Karen, o mestre dos magos dos números. Canal Braspeita curtirá nossa transmissão, vem o time do Jaraguá! GOOOOOOOL! Do Jaraguá! Capa! Camisa 13, o nome da emoção! Um belo passe recebido da quadra defensiva até a quadra de ataque. No meio da marcação, ele saiu e se livrou legal. E aí, cara? Serjão, autorizado pelo árbitro. Vem o Neto na cobrança. Ele abre lá pela lesqueira, tem a finta, dominou, bateu para o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Jaraguá! ECA! Camisa 14, o nome da emoção! Jogada curta ali, da falta cobrada. O ECA se aproximou, abriu lá pela lesqueira, ninguém marcou o ECA. E aí ele, ó, pintou, fez a primeira o drible, bateu para o gol vazio! Bola para o fundo do gol! É o segundo gol do Jaraguá, ECA! Perala esquerda, pisa na bola o Teixeira, de novo com o Vitinho. Vem para o fundo de quadra, tentando um lolato. E aí, Edesir, tá sem goleiro, bate para o meu gol de longe! GOOOOOOOL! Do Jaraguá! ECA, de novo! Faz o terceiro gol do Jaraguá!